O que é isso? O que você fez? Você pegou o brigadeiro da mesa? Foi? Meu Deus, o que você está fazendo? Arthur! Quem mandou roubar o brigadeiro? E agora você está limpando o meu chão, é? O que você está brotando, meu filho? Quem vai limpar isso? Você? Seu pai, vai limpar? Não gostei disso não, é muito feio o que você fez. Pegou o brigadeiro para fazer essa lambança? Ainda bem que é chocolate, né? Não é cocô. Ainda bem que é chocolate. Eita, Arthur!